Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área novamente, trazendo mais um capítulo de Just Cause e dessa vez vamos iniciar a operação IAPA, vamos lá dar continuidade no game você que é inscrito, muito obrigado pela presença e pela parceria e você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, dá aquela força pra nós, beleza? esse cara é um barato, né? uma arma móvel mais avançada, e se não tiver em construção, e se já estiver completa? esse era o objetivo do Oscar, combinar a tecnologia dos três locais uma arma capaz de criar qualquer tempestade, em qualquer lugar é a forma final do IAPA, seja lá o que for, é melhor pararmos isso antes do lançamento não dá pra fazer nada até nos livrarmos do núcleo da nevasca que protege o projeto IAPA então vai é a jogada, garoto vai é a jogada, cara ah, isadinha do cara é slow, heavy lançar, você vai no trem preciso que transporte o caça-tormenta para estação na base do projeto Cesar, nós dois vamos levar o caça-tormenta para o coração da nevasca. Daí você usa o equipamento dele para achar o núcleo da nevasca. E quando achar, eu destruo ele. Eu dirijo. Ok. Quando o núcleo da nevasca cair, lançamos o ataque. Sargento, você lidera as forças terrestres. Vamos tomar a torre. Pode contar comigo, Rico. Sheldon, consegue pilotar um helicóptero sem derrubar? Porra, meu tio. Cuidado, garoto. Vai pilotar o helicóptero de comando. É Sheldon ao trabalho. Põe a mira numa posição estratégica. Mira, o exército é seu. Mira, certo. Assim que tomarmos a torre, eu preciso que você impeça o lançamento. Aquele último núcleo não pode sair dessa montanha. Isso vai ser difícil. Quer uma carona de helicóptero? Parece legal. O projeto Iapa acaba hoje. Muito bem. E quanto ao Espinosa? O Espinosa, ele é mil. Machão. Vamos lá. Isso resultaria em um dano colateral inaceitável às forças da mão negra. Eu nem consideraria essa opção. Mas tem uma ralé fortemente armada na porta da frente. Posso cuidar da montanha. Você perdeu todas as instalações de pesquisa. O povo de Sunis se rebelou pela primeira vez em 500 anos. O exército do caos de Rodrigues controla a maior parte da ilha. O projeto Iapa foi a culminação do legado dos Espinosa. Uma tecnologia inestimável que pode reconstruir a fortuna da família. Só o núcleo da tempestade importa agora. Faça de melhor. Se isso não bastar, serei forçado a fazer o meu pior. Eita, o bicho pegou, hein? Sargento, chamada. Todo mundo se apresentando. Helicóptero de comando pronto. Te damos cobertura, garoto. Aqui é o Cesar. Caça-tormenta preparado. Beleza. Lança aqui. Lança de neve a caminho de Iapa. Fiquem atentos. Agora é tudo ou nada pro Espinosa. Ele não vai desistir facilmente. E a gente também não. Ele não vai lançar esse núcleo. Segundo as leituras, o núcleo da nevasca de Iapa está perto da potência vacilada. Oxi, viu minha mulher fora. Unidades aéreas, aguardem até o Rico controlar a tempestade. Aproximando da estação Iapa. Preparem as armas, pessoal. Tio, por que essa alerteza? Eles... Eles cortaram a energia dos trilhos. Tô preso. Não por muito tempo. Sheldon, comigo. Tô contigo, garoto. Zumba neles. Ó a gangue aqui, ó. Vamos lá, então. Eu cuido deles. Eu cuido deles. Meu filho, é fogado mesmo aí. Ó lá. Uma choca. Não ia foi. O que é isso? A ver, o que é inimigo esse nome? A ver, o que é inimigo esse nome? O que aconteceu? Ah E agora? Ah, beleza Vamos pegar você E aí E aí Tá bom, cara Tá bem aqui, é? Vamos Uma louca, ele tá louco, hein? Mas o que? Eu coloquei bancos aquecidos, legal, né? É porque tá gelado aí Na época Vamos lá Toma Ai Pô, cadê o tanque que tava me acompanhando? Ó, o Sheila tá metendo bala Aí sim Mira, é o César O Rico e eu estamos indo pro Yapa Tempestade engrossando Ok Não sabemos em que momento o Espinosa vai lançar o núcleo móvel Temos que dar um jeito nessa nevasca Boa sorte, pessoal Ah, eu tô detectando picos enormes de eletricidade na instalação, Rico Conseguimos a bobina iônica Agora acha o núcleo da nevasca pra mim Ainda estamos muito longe Oi, Sheila, eu tô nem você, cara Eu tô nem você tentando tiro, viu? Isso é impossível Eu nunca vi isso na vida Eita É, isso não é coisa de gente Não tem graça, Rico Chegando na base Consegue achar o núcleo? Tá lá dentro, atrás daquelas portas Temos que dar um jeito de entrar Eu dou um jeito nisso Easy A tempestade não me deixa ver direito Tô te dando o meu melhor palpite Vamos lá Eita O cheirinho de ozono Ah, tem dois aqui Dois para a briga Ok Cadê esse gerador? Cadê esse gerador? Aqui é a área de... Aqui atrás É Puta não Ah que saco Toma Vai rico vai rápido Vamos lá Achei um Isso é tão bacana Só falta um gerador Vamos lá Vai, hein? Ah... Acho que outro! Beleza Opa Entrei Listo, é só seguir os corredores No final você deve encontrar um elevador O núcleo da nevasca está enterrado debaixo da montanha Siga as marcações até o núcleo Ok Você é de ferro aí, mano? Não, é a 12 Vamos lá. Não dá pra continuar. Não tem outro jeito, Rico. O elevador fica na próxima sala. Você precisa dar um jeito de passar. Nada é impossível, César. Eu não sei vocês. Pode dizer. Levada os painéis para abrir as suas portas. Ok. Por que ele não consegue passar? É por causa disso aí. Adiós. Ah Talvez esse painel Poxa, eu não tô vendo esse tiro Ah, fala certo Boa, eu não falo Desativando a trava esquerda Beleza Adoro isso Lembre-se do treinamento, soldados Caraca, que coisa simples, mano Não há tanto que se desceu Os elevadores Cesar, tô descendo pelo elevador Uau O que foi? Você tá prestes a ver o que tem debaixo do plano Queria tá aí com você Recua, Cesar Pode deixar comigo agora Olha, esse cara ainda vai fazer merda, né Tudo jeito Opa Vai até a sala do núcleo da nevasca Mira, achei o núcleo da nevasca Bem, antes de inserir o vírus Você vai precisar desativar os quatro estabilizadores na blindagem do núcleo Entendi Disturra os estabilizadores, ok Ele ainda destruído E terminamos Agora sim Pluga o vírus no controlador central O núcleo vai explodir rapidinho sem os estabilizadores Então, assim que você plugar O vírus dessa mulher explode em tudo Opa Opa Eita O planador Ele plana, né Mas eles não é igual paraquedas Sei lá Enfim Enfim O exército do caos está avançando Mas não vamos conseguir chegar lá A tempo de deter o lançamento Ok Suportar a energia do núcleo Isso impede o lançamento Vale a pena tentar Acaba com eles, Rico Acaba com eles, Rico E temos um inimigo E temos um inimigo Reagrupar É um inimigo Cidadão, meu filho Caramba 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 Tá vendo que eu tinha um A gente teve aqui no começo do jogo Caramba Não tem um inimigo Ah, rio Ah 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 O que é pra procurar Tem turbinas lá dentro Que transmitem energia Da super estrutura pro núcleo Encontra elas E explode tudo Ah E Ah O que é pra procurar? Ele tá preso! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! uma já foi são duas vai ser difícil não é o 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 que é isso? 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 Pessoal, aqui está embaçado, é difícil Dá para falar muito, é difícil A suspensão total Caramba Você vai pra lá Volta aí, vai 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 desse não rapaz Aê Canto sim 哇 ae 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 ai 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 aiee mas vai por queē Tchau, tchau. 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 Aí, isso aí é a turbina. A última turbina já era. O núcleo da tempestade não vai a lugar nenhum. Tá na hora de visitar o Oscar Spinoza. Isso aí! Acaba com ele! Aí, eu li ovo. Acaba, tem que passar por lá mesmo. Não tem jeito. Ai! Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra fazer o primeiro. Vamos colocar esse aqui. Agora vamos a voltar agora. Espinosa, mostra o que você sabe fazer, seu desgraçado Rico Rodrigues, você tem hora marcada? É já o cara, é já mano? Eita, raspeira! Tem alguém maior? Só um segundo, deixa eu ver o que eu consigo descobrir Oh, bestado! Ué, por que esse barulho já tirado? Todas as vidas mais, você vai jogar fora Lindas palavras de um homem que começou uma guerra civil, voltando irmãos do Primas Nada consegue te deter, Sr. Rodrigues Vamos descobrir Você não está ficando sem capangas, tá? Tem muito mais capangas de onde vieram esses Ah, já está percebendo o quanto isso é fútil? Eu poderia fazer isso o dia todo Aí! O cara já carcou fora É só uma mensagem Mensagem Bom dia, Sr. Rodrigues Ah, um segundo Deixa só eu disparar isso aqui rapidinho Ah, pronto Agora minha atenção é toda sua Desculpa por eu não estar lá em pessoa Tenho uma reunião importante com seus velhos amigos da agência A agência com que você conspirou pra matar meu pai Lamentável O trabalho brilhante do seu pai foi o alicerce sobre o qual construímos o projeto Yapa Tô você O avanço constante do seu exército foi o empurrãozinho de que meus cientistas precisavam Malandro Rico Rodrigues Sempre fazendo a vontade da agência Sabendo disso ou não Então eu devo esperar um pagamento? Escuta, eu tenho um compromisso num minuto Então vou ter que encerrar o assunto por aqui Eu vou te encontrar Não Não vai, não Tudo E todos naquela montanha estão prestes a ser dizimados pela fúria de um deus do trovão Com todos mortos Entrego o núcleo da tempestade à agência e acerto as contas Eles estão ansiosíssimos pra finalmente pôr as mãos no brinquedo novo Seu brinquedinho não vai pra lugar nenhum, esposa O núcleo terminou de carregar um minuto ou dois antes de você cortar a frança Tá sendo lançado nesse instante Manda um oi pro seu pai por mim, Rico Filha da mãe, né? Desce a gente Rico! Tá lançando! Ele vai matar todo mundo nessa montanha Man, acho que duveu de erica! É. Não disse que te achava, Oscar? O meu pai te contou o lema da família Rodrigues? Nós não conversamos sobre isso. Não mexa com o escorpião se não estiver pronto pra ferroada. Espera! Espera, espera! Vamos fazer um aguardo! Nossa! Como ela achou a Spinoza? Como que... é... Enfim. Não, não, não. Não, não. Não... Então, dá pra entender porque achei que fossem alienígenas. Era um disco voador, não era? Se eu te contasse sobre as coisas que não terminamos. Espera, o quê? Ah, me conta, me conta. Izzy, venha até aqui. Se precisa provar isso. Ei, eu sou vegetariana. Mas é o autêntico churrasco americano. Ah, não, não, filho. Isso não é autêntico churrasco americano. Isso é só grelhado. Agora, o verdadeiro churrasco vem do centro do Texas. Igual a mim. Não mexa com o escorpião? Hum. Foi uma coisa que o Spinoza disse. O meu pai e eu sempre fomos peões num jogo muito maior. Sabendo disso ou não? Você acha que é verdade? Acho que era. Mas talvez não em Solis. Bom, com certeza não em Solis. Destruir o projeto Iapa deve ter custado trilhões à agência. Tudo sempre acaba ligado à agência. Com certeza. Vamos derrubar ela. É, vamos derrubar a agência. Filho da mãe? Tá bom. Tô dentro. Eu também tô com você, Rico. Nós estamos. Um exército a gente já tem. Já é um bom começo. Vamos lá. Voltamos pros outros hoje manhã. É, galera. Chegamos ao fim do game. Curti bastante jogar ele. Divertidíssimo. Algumas partes. É meio ruim jogar. Às vezes fica... Lento o game. Mas... Por conta do meu PC. Mas... No geral é um ótimo game. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem com Deus. Um grande abraço. A gente se vê no próximo game. Beleza? Até mais. Fui! Tchau, tchau.